E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball que é um aplicativo muito completo, tem tudo aí que você pode imaginar sobre futebol e nessa temporada traz uma novidade com relação ao campeonato brasileiro que são os melhores momentos de todos os jogos da série A e da série B logo após o apito final. Então você pode rever os gols do nosso Cruzeiro e acompanhar também as partidas de todos os adversários na segunda e na primeira divisão do Brasileirão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro segue a sua preparação de treinos na Toca da Raposa sempre na parte da manhã até na quarta-feira, tá? Na quarta o Cruzeiro treina de manhã na Toca, viaja para o Rio de Janeiro para jogar na quinta-noite contra o Fluminense, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Paulo Pessolano segue com aqueles desfalques de departamento médico já sabidos, né? O goleiro Gabriel Brasão, o meia João Paulo e o atacante já já devem demorar alguns meses aí até voltar a estar à disposição. Wagner Leonardo está em fase final de recuperação física, daqui a pouco estará disponível, mas para esse jogo contra o Fluminense não. E tem a situação do Neto Moura que não pode jogar na Copa do Brasil porque já atuou no torneio com a camisa do Mirassol. Ele não pode jogar em nenhuma fase da Copa do Brasil, tá? Teve até gente perguntando nos comentários. Ah, mas a partir de umas quartas de final, semifinal, nenhuma fase. Jogou por uma equipe, não pode defender outra na mesma competição. Mas tem notícia boa. O ala Léo Paz voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira. Ele que ficou de fora do jogo contra a Ponte Preta por causa de um edema muscular na coxa, mas está recuperado e deve ser relacionado para o jogo contra o Flu. Aí fica a dúvida se o Léo Paz retoma a condição de titular ou se o Pessolano inicia o jogo mais uma vez com o Giovani, né? Que foi titular na partida contra a Ponte Preta, fez um jogo bom e inclusive deu assistência para o segundo gol que foi marcado pelo Bidu. Acho que em condições naturais de temperatura e pressão, ou seja, se o Léo Paz tiver 100% fisicamente, ele vai retomar a condição de titular. Mas o Giovani também é uma alternativa interessante, até porque o Giovani é melhor na marcação, né? É um jogador mais físico. E o Luvanor também voltou a trabalhar com o grupo nessa segunda-feira após ficar de fora do último jogo e dos últimos treinos por desgaste muscular. A sua última aparição foi entrando no segundo tempo na vitória sobre o CRB no dia 8. E o Luva perdeu muito espaço, né? O último jogo dele como titular do Cruzeiro foi aquela partida contra o Remo pela própria Copa do Brasil, que ele inclusive é substituído no intervalo. Desde então ele entrou em três jogos, sempre no segundo tempo, jogou alguns minutos, não conseguiu produzir muito impacto, mas eu acho que ele entrou relativamente bem nos jogos. Acredito que ele pode receber novas oportunidades no time, até por causa dessa lesão do Jajá. E o Luvanor é um jogador mais rápido que o Rafa Silva e que o Edu, né? E pra gente superar o time do Fluminense, que tecnicamente é melhor que o nosso, a gente realmente vai precisar de muita intensidade dessa raça que o Luvanor oferece. Creio que ele volte a ser relacionado pro jogo da Copa do Brasil e até ganhe alguns minutos, tá? Não sei se como titular, entrando no segundo tempo, mas eu acho que o Luvanor é um jogador que pode ser melhor aproveitado nessa temporada e é um cara que ainda vai nos ajudar, sim. E com relação ao Fluminense, amanhã vai ter um vídeo aí com alguns questionamentos feitos por membros, uma análise tática também de como tá jogando esse time do Fernando Diniz, algo que a gente fazia lá atrás, né? Antes dos jogos do Cruzeiro em mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, vamos resgatar esse quadro. Um garoto que pode ganhar espaço com o Pessolano é o agora atacante Breno. Ele fez a sua estreia profissional contra a Ponte Preta na quinta e no sábado marcou o único gol da vitória do nosso time Sub-20 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão da categoria. E é interessante que em 2021 o Breno já tava no Cruzeiro, jogando inclusive a maioria das vezes como um volante, ora como um meia-esquerda. Ele jogou 31 partidas e não fez nenhum gol. Nessa temporada 2022, ele disputou a Copa São Paulo ali como ponta-esquerda, basicamente, fez uma boa copinha e agora tá jogando como centroavante. Considerando copinha e esse período agora de Mineiro e Brasileiro Sub-20, são 12 jogos com 6 gols e 2 assistências. E o fato de ter jogado em outras posições certamente agregou muito taticamente pro Breno, né? Que agora tá se dando bem como atacante, mas ele entende o posicionamento de um volante, de um meia-esquerda, a recomposição, jogar sem bola, fechar a linha. Então eu acho que é um jogador que o Pessolano vai aproveitar mais vezes. O fato de ter colocado ele na última partida mostra que realmente o técnico tá gostando do que vê nos treinos. E o Breno tá no último ano de Sub-20, tá? Ele recentemente, inclusive, completou aí 20 anos de idade. Então o momento dele dar esse salto pro time profissional realmente é agora, né? Nessa temporada pra próxima. Tomara que a transição seja bem feita, que ele consiga, né? Suportar essa pressão que é jogar o time profissional do Cruzeiro. Porque qualidade técnica ele já provou que tem. Inclusive o Breno foi muito elogiado pelo Felipe Conceição quando ele passou aqui ano passado. Não sei até que ponto é um grande elogio, né? Ser aí considerado por Felipe Conceição. Mas já era um jogador muito bem avaliado naquela época e que tá seguindo seu desenvolvimento. Oi Emerson, faz vídeo de olheiro sobre o Breno. Eu pretendo fazer, só que até o momento eu não consegui material em vídeo suficiente, né? De lances desse jogador pra poder produzir esse conteúdo. Assim que for possível vai ter sobre o Breno e sobre outros atletas que também têm se destacado na base do Cruzeiro. Indo agora pra especulações e vamos deixar bem claro. Não tem nenhuma notícia falando sobre esse jogador. É algo que eu gostaria de propor a discussão. Lucas Crispim, acho que muitos de vocês devem ter visto que ele foi afastado lá no Fortaleza. Ele tá com 28 anos, fez 30 jogos nessa temporada pelo Fortaleza. Não fez nenhum gol e deu 4 assistências. Em 2021 foram 47 jogos, 5 gols e 11 assistências. E ele vem jogando como um ala esquerdo. Função bem diferente da que ele exercia no Guarani quando era um meia de destaque nessa Série B. Pra passar informação mais completa, o Lucas Crispim foi afastado aí no último sábado, né? Depois de promover uma festa. Horas depois do Fortaleza perder um jogo pro Havaí. O Fortaleza estava ali na lanterna da Série A. Ganhou do América nesse final de semana. Continua no Z4, mas saiu da lanterna. E nesse momento o Lucas Crispim não vai ser aproveitado lá no Fortaleza. Como ele já fez mais de 6 partidas na Série A, ele não pode jogar por nenhum outro time da elite nessa temporada. Então as alternativas naturais de mercado seriam ele jogar Série B ou jogar fora do país, né? A menos que o Fortaleza reconsidere e reintegre o jogador ao plantel. Coisa que está fora de questão nesse momento. Mas vamos analisar um pouco aí todas as vertentes dessa história e se ele seria um cara interessante ou não pro Cruzeiro. Na melhor das hipóteses, ele foi extremamente sem noção, né? Porque o time está vivendo um momento conturbado, lanterna de campeonato, a torcida recebeu os caras no aeroporto com muita pressão, até agressão e tudo mais. Então definitivamente não é hora do cara fazer festa, muito menos fazer festa e deixar isso se tornar público, né? Inclusive o convite da festa já vinha circulando antes da viagem, antes da derrota pro Havaí. E é notoriamente sabido que o Lucas Crispim é um desses jogadores que tem esse perfil de gostar de festa, de balada e tudo mais. E o clube, o próprio Fortaleza, fez publicaçãozinha engraçada em rede social no ano passado quando ele participou junto com outros atletas daquela tal farofa da GQI. E isso deixa bem claro como é que funcionam as coisas no futebol, né? Se o time está bem, se está ganhando os jogos, o cara vai fazer festa, o clube até brinca com isso. Se o trem está feio, se está perdendo, se preserve, irmão. Então assim, no mínimo faltou sensibilidade, faltou inteligência pro Crispim mesmo, que agora está tendo que pagar o pato. E eu faço esse questionamento se vocês consideram que ele seria ou não um reforço interessante pro Cruzeiro, por quê? Ele já provou que tem qualidade pra ser um jogador de destaque na Série B, ele era no Guarani em 2020, até o Cruzeiro chegou a fazer uma sondagem, o América também tentou, mas o Fortaleza levou porque ofereceu uma boa grana. E em 2021 ele jogou muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro e como ala esquerdo, né? Foi ali uma certa invenção do Voivoda que deu muito certo. Nessa temporada o desempenho dele caiu bastante, ele inclusive não é mais titular do time, já tinha perdido a posição pro Juninho Capixaba, mas eu acho que tecnicamente ele é um cara que poderia agregar bastante pro Cruzeiro, não necessariamente como um ala esquerdo, mas como um meia pra fazer esse papel que o Fernando Canezinho não tem executado bem ultimamente. E considerando os desfalques que a gente tem nessa função, né, especialmente a questão do Jajá e do João Paulo, que ainda vão ficar de fora mais um tempo, eu acho que o Cruzeiro sente falta, sim, de um jogador mais técnico, mais criativo, acho que o Lucas Crispim encaixaria ali. Tem a questão financeira, parece que o salário que ele ganha lá é acima da realidade do Cruzeiro. Então isso por si só já inviabilizaria a contratação ou pelo menos dificultaria muito, né? Mas eu acho que se o Cruzeiro fala uma sondagem, pelo menos que seja, né, uma ideia, um empréstimo com opção de compra, pagando um salário dentro da nossa realidade, eu acho que é um jogador que poderia ajudar bastante o Cruzeiro. E eu gostaria da opinião de vocês sobre esse aspecto técnico e sobre esse perfil de baladeiro, se vocês acham que isso pesa tanto assim pro jogador vir ou não pro clube. O que eu falei sobre isso no Twitter e vi algumas pessoas comparando o episódio dele com o Thiago Neves, né, que eu acho uma grande injustiça, até porque o menor dos problemas que o Thiago Neves causou durante o período no Cruzeiro foi ir pra festa, né. Ir pra festa ele ia em 2017, em 2018, em 2019, em nenhum momento ele foi o jogador mais profissional, mas ele fez coisas bem piores que isso, inclusive dentro de campo. E pra fechar, o Valladolid, clube espanhol que o Ronaldo é dono, mudou de escudo. Vários torcedores espanhóis criticaram a mudança e alguns cruzeirenses começaram a se questionar se ele não pode fazer algo semelhante aqui. E a resposta de momento é não, porque considerando o que foi falado por todas as partes envolvidas, o dono da SAF do Cruzeiro, seja o Ronaldo ou seja qualquer outro, ele não pode fazer mudanças nesse tipo de simbologia do clube. Escudo, uniforme, cores e tudo mais, não podem ser mudadas, tá. Seja por o Ronaldo ou por qualquer outro dono da SAF do Cruzeiro, até citaram que aqueles 10% que o clube mantém é pra ter alguma garantia nesse sentido. E quando a gente analisa as mudanças de escudo que foram feitas aí por grandes clubes nos últimos anos, né, todas elas têm um princípio básico que é a justificativa. Não a gente quer um escudo mais minimalista e nesse caso do Valladolid também foi a justificativa que adotaram por eles. E gente, vamos olhar pro escudo do Cruzeiro aí. Eu acho o escudo bonito, redondão, ele já mudou inúmeras vezes, vocês podem ver por essa faixa que tá aqui, né, nós já tivemos mudanças de escudo na história, mas o Cruzeiro já tem uma representação minimalista que inclusive tá nessa camisa aqui, que são as cinco estrelas. Não tem designer no mundo capaz de fazer um escudo melhor do que essas cinco estrelas aqui, gente. É só olhar pro céu, cacete. É Cruzeiro, são as cinco estrelas. Então eu particularmente não tenho nenhuma preocupação com relação a isso, creio que o Cruzeiro vai manter o seu escudo. E se for feita alguma mudança, vão ser mudanças pontuais como aconteceram aquelas ali, coisa que inclusive não é nem especulada nesse momento, tá? Não é porque aconteceu no Valladolid que vai acontecer aqui não, gente. E essa mudança de escudo do Valladolid rendeu esse meme muito bom, associando o inchaço do novo logo em relação ao primeiro utilizado pelo clube lá em 1928. Um processo similar ao que aconteceu com o nosso patrão Ronaldo, né, que deu uma inflada durante a vida. Eu não tenho mais nada a dizer porque Gordo apoia Gordo e esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho